Hoje é dia nacional de combate à cefaleia. Explica pra gente, pra quem não sabe o que é cefaleia. A famosa dor de cabeça, gente. A gente sabe que agora, nessa época de coronavírus, tem muita gente que tem a dor de cabeça e fala poxa, mas será que é um sintoma da doença? Será que eu devo me preocupar? Isso a gente conversou com a doutora Gladys Lenz, ela é neurologista e explicou essa diferença pra você entender melhor. Olha aí. 15 a 20% dos pacientes portadores da doença desenvolvem dor de cabeça. Essa dor de cabeça, ela tem características diferentes das dores de cabeça consideradas crônicas, como enxaqueca, cefaleia insalva e dor de cabeça tipo tensão. É uma dor de cabeça que acomete a cabeça inteira, ela é contínua e invariavelmente está associada a outros sintomas da doença, como tosse, febre e dores musculares. Cabe ressaltar que a cefaleia crônica, xaqueca, cefaleia insalva, cefaleia tipo tensão, não são consideradas doenças de maior gravidade pra doença, ou seja, não são um fator de risco pra uma doença mais grave. Contudo, pode-se comentar que é possível, mas não comprovado cientificamente, que as pessoas que têm essa dor de cabeça crônica possam, na vigência da doença, ter a dor de cabeça como um sintoma significativo. É, tá aí, ó, a doutora Gladys ainda recomendou a hidratação, beber muita água, repouso, o uso também de alguns analgésicos mais leves, né, pra combater os sintomas, mas que o melhor remédio, gente, não tem jeito, não tem escapatória, continua sendo prevenção, lavar as mãos com frequência, o uso de álcool gel, das máscaras e evitar as aglomerações, Fernando. SBT Meio Dia, muito obrigado pela sua companhia. Obrigado.